O Museu Nacional anunciou a descoberta de uma nova espécie de dinossauro que viveu no Brasil. E um detalhe, viu Gustavo, ele não tinha dentes. Segundo especialistas, o fóssil é o mais completo de um animal do período Cretáceo, encontrado no Brasil. A espécie foi encontrada no Paraná e viveu entre 70 e 80 milhões de anos. O animal foi nomeado como Bertasauro, Bertasaura leopoldinae. É um nome imponente, né? Como tinha que ser para um dinossauro. Isso em homenagem à imperatriz Maria Leopoldina e à pesquisadora brasileira Berta Lutz, que trabalhou nesse projeto. Os estudos duraram sete anos. Você já sabe que o after de A Fazenda 13 é aqui, na Record News, né? Agora me diz uma coisa, imagine só acompanhar A Fazenda News na palma da sua mão e com apenas alguns cliques. Pois é, isso é possível, sabe como? Pelo aplicativo da Record News. Você fica totalmente conectado com tudo o que acontece em A Fazenda 13. E também com as principais notícias do Brasil e do mundo. Baixe agora o aplicativo da Record News no seu celular. Obrigado. Obrigado.